O que é o PSDB? Começa agora o programa do PSDB Convito 45 De mãos dadas com o povo Há 15 dias da eleição Pesquisa publicada pelo jornal Vale Paraibano revela Vito Ardito lidera a corrida eleitoral Em Pindamonhangaba 11% na frente 47% dos eleitores já decidiram Querem Vito de volta Para administrar nossa cidade Líder isolado na pesquisa 47% dos votos 56% dos votos válidos Pindamonhangaba Quer experiência Quer um prefeito testado e aprovado Quer um prefeito com propostas Quer Vito Ardito para comandar nossa cidade Já ganhamos na justiça Estamos na frente nas pesquisas E agora com o seu voto Vamos ganhar nas urnas Agradecemos a cada eleitor Pela confiança E com o seu apoio e trabalho Vamos ampliar essa vantagem de 11% E junto com você Dia 5 de outubro Vamos escrever uma nova página Na história de Pindamonhangaba Olá amigos eleitores Cuidar da cultura Do resgate histórico E celebrar as principais datas Do nosso calendário Quando foi prefeito Vito sempre incentivou As manifestações artísticas e culturais E sempre apoiou as datas culturais De Pindamonhangaba Vamos conhecer um pouco deste trabalho E saber o que o Vito fará Pela cultura e seu próximo mandato Por sua riqueza histórica Pindamonhangaba Tem um grande legado cultural Que precisa ser trabalhado constantemente Em seu governo Vito apoiou todas as manifestações artísticas E agora traz novas ideias Para melhorar a área cultural E o lazer da nossa população Carnaval Uma das maiores festas populares do planeta Em Pindamonhangaba O carnaval cresceu no governo Vito Recebendo total apoio para sua realização Para o novo governo Vito quer dar um apoio ainda maior Para o carnaval E apresenta uma nova proposta Que revolucionará as festividades Nós estamos aqui na Avenida do Povo Em Tauaté Uma obra muito bonita Muito bem feita Cobrindo a avenida É o que nós vamos fazer em Pindamonhangaba Na Avenida Bom Sucesso Vamos fazer carnaval coberto Podemos fazer 7 de setembro coberto Podemos fazer feiras É muito importante Essa avenida coberta Então vocês podem ter certeza O Vito ganhando Nós vamos cobrir a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso Eu sou Wilson Duran Presidente da atual escola de samba Gaviões de Pindam Nós estamos aí Correndo atrás Das propostas eleitorais Estivemos aqui na reunião com o Vito Foi uma reunião bem satisfatória Referente A proposta dele De estar deixando A nossa avenida do samba Com uma estrutura fixa Então eu achei Muito interessante isso E estamos Com o Vito Meu nome é Dilson Palmo de Alvarenga Mais conhecido como sambinha Já estou no meio do carnaval Há 40 anos Hoje nessa reunião com o Vito Ardito Gostamos da proposta Que ele nos fez Mas prometeu-nos Falou-nos sobre um local Fixo para o carnaval Com atibancada Com banheiros Até para os próprios ambulantes Seriam feitos Embaixada de bancada Com acomodações Para que tudo seja melhor No carnaval Eu acredito Que com as propostas do Vito Pindam só tem a ganhar Porque ele sempre foi a favor Do carnaval Nunca disse que o carnaval Iria deixar de existir E por isso eu estou com o Vito E se Deus quiser A cidade vai melhorar Teatro As apresentações teatrais Na cidade sempre receberam Atenção no governo Vito Que apoiava os festivais De teatro Recebendo peças De todas as regiões Do Brasil Pensando nisso Vito uniu os grupos Teatrais da cidade E ajudou na fundação Da COTEP Cooperativa de Teatro De Pindamonhangaba A associação Ganhou um teatro galpão Com melhores condições Para as apresentações Culturais Outra iniciativa importante No governo Vito Foi o início da construção Do teatro municipal Vito contratou Um escritório de arquitetura Renomado Que elaborou a planta Do moderno teatro municipal Uma obra Que marcaria Um novo ciclo Do desenvolvimento Cultural da cidade Meu nome é Eduardo Macedo Monteiro Sou ator Há 11 anos E faço teatro Nessa cidade Há esse tempo todo Realmente eu acho Muito importante Ter um espaço Que a gente possa chamar De teatro municipal Música Vito também sempre apoiou Os músicos de Pindamonhangaba Em suas variadas expressões musicais No governo Vito Foi criado, por exemplo O Festival da Música Sertaneja E que resgatava a nossa cultura Através da música raiz Meu nome é Miguel Batista de Oliveira Canto música sertaneja Há mais ou menos 50 anos Ao meu ver O Festival Sertaneja É muito importante É assim como tem Outra cidade A nossa cidade também Precisa ser sempre O Festival Sertaneja Que eu participei Muitos anos Eu, Cardoso E outros Cardoso sempre se apresentando E junto com outras duplas Que se apresentava Não só aqui em Pina Mas em várias cidades Do Vale do Paraíba Meu nome é Nelson Eu sou músico Aqui de Pina há 4 anos Eu sempre toquei nos bares Na época do Vito Nunca tive problema E estou vindo aqui Prestar meu depoimento Para mostrar a dificuldade Que eu estou tendo Nesse período Do João Prefeito De estar tocando nos bares Aqui A gente não tem nenhum apoio Inclusive eu fui até Departamento de Cultura Para pedir um apoio Eles me disseram Que não podiam fazer nada Eu fiquei indignado com isso E porque Eu até falei para eles Assim como é que pode Pindamonhangaba Com a faculdade de música Aqui que vai ter apoio Os nossos músicos Estão infelizmente Tendo que tocar Fora da cidade Então eu estou vindo aqui Pedir o meu apoio Ao Epitão Dando o meu apoio Para pedir para ele Poder estar ajudando a gente Nessa parte Que eu tenho certeza Que ele vai poder Estar ajudando a gente Eu vi no programa Do outro candidato Falando do apoio à cultura E ele não tem nenhum apoio Nesse período que ele foi prefeito Eu não tive nenhum apoio Nessa parte Vocês puderam conferir Parte do trabalho Que o prefeito Vita Executou na área cultural As ações são tantas Mas a vontade de trabalhar Mais pela cultura No próximo governo É ainda maior Confira agora as propostas Propostas Retomar a execução Do projeto de construção Do teatro municipal Elaborar projetos Junto ao Conselho Municipal Da cultura Afim de reestruturar A revitalização Do calendário anual Com o objetivo De celebrar apoio E amplitude Nas principais datas Comemorativas do município Carnaval Semana João do Pulo Semana Mazarope Aniversário da cidade Desfiles da independência Festival da música sertaneja Festivais de teatro E outros Retomar o projeto Oficinas culturais Nos bairros Nos centros comunitários Ou outros locais adequados Por meio de monitores capacitados Incentivar o artesanato Como identidade cultural Do município E construir a casa do artesão Apoiar as instituições Culturais tradicionais Como a Academia Pindamonhangabense De Letras E a Corporação Musical Euterpe É o 4 É o 5 É o 45 Sempre respeitei A cultura da cidade Em suas mais variadas Expressões artísticas Seja na música No artesanato Na literatura Na dança Na arte plástica No teatro Enfim Em todos os segmentos Temos um carinho Muito grande Por todos os nossos artistas E sempre trabalhamos juntos Em nosso governo Realizamos As edições Do Feste Do Festil Criamos o Festival Da Música Sertaneja Apoiamos os conjuntos E bandas musicais Trouxemos o Demônios Da Garoa Em homenagem ao cantor Chico Alves E também apoiamos A banda Euterpe Lembro com muito carinho Do artista Cuca Que sempre executou Belíssimos trabalhos Em azulejos Em nossos prédios Públicos E repartições Era um trabalho Muito sério Pensando nas pessoas Preocupado E era Na verdade Começamos um trabalho Esse trabalho De arte Na rua A preocupação Que o prefeito tinha Era levar a arte Para a rua Como poderia ser feito isso Então falei para ele Em forma de azuleza Pintura Que ficasse Para sempre Nos prédios públicos Da cidade Então era o sonho dele Levar arte para a rua Para interagir Com as pessoas Aqui a arte Também é qualidade de vida Que ele pensava Sensibiliza as pessoas E com isso Nós fizemos Quase 40 murais Em prédios públicos Da cidade Que é um recorde nacional E isso foi feito aqui Pela iniciativa Do Vitorito Leirário Construir o teatro municipal Para a nossa cidade Será com certeza A maior obra cultural Que eu vou deixar Para Pinamangaba Em nosso novo governo Olá Eu sou a Bete Guimarães Eu vim aqui hoje Então pedir o meu voto Para o Vitorito Leirário Porque eu tenho certeza Que o Vitorito Vai continuar os projetos Que ele inclusive Instituiu na cidade Que foi o Feste O Festiu O projeto nosso bairro Do qual nós estamos Com muita saudade E principalmente A construção do teatro municipal Que foi um projeto Iniciado no seu governo E que se Deus quiser Ele vai terminar Eu espero que vocês Acreditem no Vitor Ele vem renovado Vem incentivado Vem com uma equipe nova E nós vamos ter a cidade Que nós merecemos Já reunimos com os representantes Dos grupos teatrais E conversamos com eles Sobre o nosso projeto Inclusive vamos levar o teatro Aos bairros Através dos centros comunitários E no próprio projeto Nosso bairro Eu sou a professora Angélica Maria Cortez Sou da Academia de Letras Há mais de 10 anos Eu tive todo o apoio Do Vitor Porque ele abriu as fronteiras Para que eu Fizesse minhas fontes De pesquisa Ele apoiou no lançamento Com o apoio total Da Prefeitura E de todas As pessoas Que estavam envolvidas Com o assunto Porque o apoio Do Vitor Foi sempre Muito forte Conte com o seu voto Para junto Com o doutor Mafetano Fazer muito mais Pela cultura E por nossos artistas Pode confiar É o 4 É o 5 É o 45 Fique de olho Enquanto o Vitor 45 Vem conversando Com a população E apresentando propostas Nós estamos aqui No túnel Do Mombassa Ligando dois bairros Mombassa Com Jardim Resende E eu acho que também É importante a gente Abrir do Mombassa Até a região da Coca-Cola Mas se for feito O rebaixo Na linha da Central do Brasil Como diz o atual prefeito Automaticamente Vai acabar com esse túnel Porque o rebaixo Lá na estrada Tem que ser de 7 a 8 metros E com isso Logicamente Vai danificar esse túnel Então é importante A gente falar com a população Que esses projetos Que se fazem Na última hora Na eleição É muito delicado São sonhos Que nós precisamos Olhar com muito respeito E muito carinho O outro candidato Não, não consegui falar Nem um dia com o João Ribeiro Eu consegui falar com ele Na campanha dele Tá Porque eu estava Trabalhando Vendendo pipoca Então eu ia no dele Ia no do Vitor Daí sim Ele me tratava muito bem A esposa Me tratava muito bem A partir do momento Que ele entrou Na feitura Ele não falou mais comigo E com ninguém Ele como prefeito Ele não tá prestando E vai colocar uma vereadora Que não atende o povo O gabinete dela É 24 horas fechado Eu nunca vi um vereador Ficar com o gabinete fechado Eu vou no gabinete do presidente Lá em cima Eu sou muito bem tratada É aberto o gabinete do presidente É aberto todos os candidatos Todos os vereadores Agora Uma míria álcool É fechado Então isso aí Pra mim Será que não é boa? A vereadora Que dirá vice-prefeita E além do mais Ela tá falando muito mal Do seu Vitor Eu fui precisar Uma vez falar Com o João Ribeiro Lá no gabinete Na feitura antiga ainda Chamou a esposa dele Ela fingiu Que estava no telefone Pra não me atender E o seu Vitor Nunca fez Eu entrava dentro Do gabinete dele Agora o João Ribeiro Eu não sei nem que cor Que tem o gabinete dele Eu nunca entrei Tanto lá Na antiga E muito menos nessa nova Porque eu não sei Nem entrar naquela grande É 45 Não tem dúvida É o 4 É o 5 É o 45 Propostas e programa de governo Não faltam os nossos candidatos Muito obrigada E até o próximo programa E não se esqueça Dia 5 de outubro Vote certo Vote Vito 45 De escola, moradia, saúde, alegria Meu voto me chamou É pra lá que eu vou Prefeito, é Vito, é Vito E vice, marvetão Me trazendo de beleza Toda certeza De escola, moradia, saúde, alegria Meu voto me chamou É pra lá que eu vou